Olá! Tudo bom? Olá! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindos! Estamos no ar! Estamos no ar com Sempre Bela! Chama todo mundo pra sua sala, liga pras amigas, manda mensagem pra toda vizinhança, porque ó, começou o melhor programa de domingo na sua casa, que é o Sempre Bela, né, Pâmela? Exatamente, falou tudo! Ah, e hoje o programa está maravilhoso, gente, eu fiz uma matéria sobre lançamentos de produtos, acessórios, técnicas, dicas, cada coisa super legal que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Gostei! E também maquiagens pra pele negra, olha que bacana! Olha que legal, várias dicas então de como realçar esse tom tão bonito de pele, o olhar também, né? Como usar o lápis correto, o batom certo, a sombra certa, a gente vai mostrar tudo isso pra vocês e um pouco mais daqui a pouquinho aqui no Sempre Bela e também tem mais, né amiga? É claro que tem! Temos a Lucil, viu? Vamos tirar as suas dúvidas aqui, dúvidas sobre como ficar ainda mais bonita, né? Como cuidar muito bem dos cabelos e hoje vamos falar também agora, já começando, já começando, sobre prótese de silicone, Silvinho. Será que toda prótese é igual? Pois é, a gente fica olhando assim, acho que é tudo igual, né? Pra mim, por exemplo, que eu sou leigo, acho que é tudo igual. Como será que a gente escolhe uma prótese certa pro seu tipo de corpo, pro seu tamanho, será que a altura interfere? Ó, vou te dizer uma coisa, eu não sou a melhor pessoa pra responder sobre isso não, viu? A melhor pessoa tá aqui, ó. Tá aqui do nosso lado, vamos lá então. Vamos lá então, receber o doutor Marcelo Olivan. Seja bem-vindo, doutor! Obrigado, obrigado pelo convite. Bem-vindo no Centro e Bela. Prazer estar aqui com vocês hoje. E temos duas modelos também, que é a Larissa e a Mércia. Sejam bem-vindas! Bem-vindas! Bom, esse assunto rende, né doutor? Bastante, ainda é uma coisa de muita dúvida. Sim. Sempre a gente tem muita novidade, muita tecnologia, muito produto novo lançando, inclusive pra implantes mamários. Então vale a pena a gente orientar os pacientes, o pessoal em casa, o que é o melhor pra cada um. Como eu disse agora há pouco, né, eu sou bem leigo nesse assunto, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu acho que o pessoal de casa também deve ter bastante dúvida em relação a isso. Porque olhando assim, assim, a diferença é que essa aqui é um pouco maior, enfim, sou bem leigo, né, mas por isso que tem um grande mestre pra ensinar tudo pra gente, né? A gente já tem aqui, claro, pra exemplificar. Não é tudo a mesma coisa e as pessoas não são todas iguais. Sem dúvida, tá? Então a gente tem que o quê? Fazer um match, né? A gente tem que fazer o quê? Combinar o produto ideal com o biotipo da pessoa. Qual que é o primeiro passo, então, pra escolher uma prótese de silicone? Quando uma paciente vai no consultório, a primeira coisa é o quê? Olhar as características gerais dessa paciente. Vamos lá, tirando todo aquele histórico médico, o que que eu vou perguntar pra ela? Altura, peso, número de sutiã e se tem alguma patologia mamária ou não. Não tem nada disso, a gente vai daí pra frente definir que tipo de corpo que essa pessoa tem, tá? Com o peso e a altura, por exemplo, a gente já consegue ver se ela é mais alta, se ela é mais baixa. Se ela é mais alta, vai comportar um implante um pouco maior. Se ela for mais baixa, ela vai comportar um implante um pouco menor. Então há limites de acordo com o biotipo da pessoa. É matemático. Na realidade é matemático. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar a Lari aqui, por exemplo. A gente tem aqui na Lari, eu vou pegar uma trena no meu consultório e eu vou fazer algumas medidas, então. Eu vou ver qual que é a distância que é da areola até a fúrcula dela, a distância entre as duas mamas, a distância da base da mama, qual que é a altura da mama. É um estudo, então. Eu vou fazer um estudo do corpo dela e a partir disso eu vou ter o quê? Alguns números. Por exemplo, eu vou ter... Ah, ela precisaria de uma prótese de 9 centímetros de altura com uma prótese de 9 centímetros de largura. Pra também não ficar uma coisa fora da... O que acontece, eu tenho um espaço ali, 9 por 9. Se eu colocar uma prótese 6 por 6, vai ficar pequena. Sim. Vai ficar fora do tamanho dela. Se eu colocar uma 12 por 12... Não vai caber. Enorme. Vai sair pra fora da mama ou as duas mamas vão se juntar. Com base nas medidas dela, claro, perfil, biotipo, aí ela vai perguntar o que que ela gosta, né? Sim. Vai falar, eu quero uma mama bem natural, eu quero uma mama mais marcada, eu quero uma mama um pouquinho mais artificial. Ah, doutora, eu não quero que pareça prótese, pode parecer um pouquinho. Baseado nessas medidas, que é o físico dela, altura, peso, desejo, aí a gente cai pros produtos. Tem algum produto que tenha um toque mais natural? Tem. Na verdade, todos por dentro. Posso colocar a mão? Pode pôr a mão em todos. Ah, que legal. Todos são gel de silicone, né? O gel de silicone, olha, é uma mistura entre um gel duro e um gel mole. O fabricante faz um mix desses dois gels e deixa numa textura que lembre uma mama jovem. Ah, sim. Mama jovem, mama gandular. Durinha, né? Isso, mais jovem, mais gandular, mas é durinha. Legal, lugar de colocar na mão. Aí, pra isso, depois disso, ele faz diversas formas de implantes. Se a gente olhar aqui, a gente tem dois tipos de implantes, né? Por exemplo, esse aqui é um implante anatômico, ou gota, tá? Por que que parece gota? Não parece uma gotinha cortada? Parece. Ah, sim. Por isso que o pessoal chama de gota, né? Lembra uma gotinha cortada. Não fica tão redondinho, fica mais no formato de uma mama mesmo. Esse é o redondinho. Ah. Tudo isso a paciente pode escolher? Pode escolher. E se a Mari, vamos supor, tá, Mari, tá de conta. A Mari fala assim, eu quero um bem grandão. O que que você recomendaria? Porque a cliente, às vezes, quer chegar lá e falar, eu quero chegar, chegando. Ficar com o peitão. Tá, a gente vai conversar. Fala, olha, vamos ver o seu quadril, vamos ver a sua altura. Se você tiver, por exemplo, um quadril mais largo, um pouquinho acima do peso, se a gente colocar uma prótese muito grande, você vai parecer o quê? Acima do peso, qualquer roupa, qualquer blusa que não vai fechar. Ah, você tá magra, alta, vai manter o peso, tem muito pouca mama. Dá pra a gente abusar um pouquinho? Aí a gente abusa um pouquinho, aumenta um pouquinho da mama. Tem como a gente ter uma ideia de como ficaria uma mama com silicone antes de colocar o implante? Tem duas formas, tá? A gente pode fazer o quê? Utilizando os moldes ou os próprios implantes. Isso aqui, por exemplo, é um molde, tá? Que a paciente veste no consultório. Ah, veste no sutiã. Entendeu? É. A gente pode botar um aqui pra gente testar? Pode. Ai, gente, que legal. A textura é tão gostosa, né? É muito legal, meninas, a plateia. É muito bacana. Eu coloco o botão. A plateia tá animada, todo mundo tem que colocar, doutor. Todo mundo animada. Olha que legal, Silvio, dá pra ver já como ficaria. Por exemplo, eu coloquei aqui um molde que lembra o implante gota, aquele implante mais anatômico. Sei. Ela fica com uma dúvida pra mim, ah, eu queria ver mais ou menos o mesmo tamanho, mas... E o redondo, como é que ficaria? Eu posso pegar o implante redondo, por exemplo, e deixo um lado de um jeito. Um lado vai ficar mais anatômico, o outro lado vai ficar mais redondo. E aí ela já vai sentindo um pouco de como seria o visual, né? Ela virar pra um lado, virar pro outro lado, ela vai ter o quê? Uma sensação, a queda, como é que fica mais ou menos na mama. O que ela se sente bem? Qual que ela gosta. Tá. Aí ela vira e fala pra mim assim, tá pequeno? Quero maior. Aqui, por exemplo, a gente tá com um 250 aqui desse lado, tá? Vai ser bastante 250, né? Ela até aqui não, porque ela tem muito pouca mama. O correto nela seria 250? Mais ou menos nessa faixa. Esse é maior ainda, né? Ah lá, ela é pequenininha, Mari. Ficou muito. E aqui é um 400. Nossa! Teria que mudar o biquíni. O 400 sai muito pra fora da mama dela. Sai mesmo. Tá? Então ele passa aquelas nossas medidas, ele não vai caber. Vai ficar muito artificial. Desproporcional, é. Vai ficar desproporcional a ela. Fora a chance, por exemplo, que ela tem uma mama, não tem mama. Isso vai esticar a pele muito rápido, chance de estria. É outra coisa que pode acontecer nesse caso. Então se ela viesse me pedindo, ai, quero botar um 400, um 360, eu ia falar, olha, vai ficar muito grande. Não vai ser proporcional ao seu corpo, não vai caber, essa pele vai esticar muito rápido, a gente vai ter esse tipo de complicação. Sim. Vamos colocar um 250, 280, que é o que mais compatível com o seu corpo. E aí se ela te falar, nossa, mas eu ainda não tô conseguindo sentir como é que vai ficar o resultado, teria como você mostrar de alguma outra forma? Outra coisa que a gente pode fazer, além da parte dela botar moldes, existem o que? Softwares, que são simuladores que a gente pode fazer no computador. Digitalmente? Digitalmente. Que legal. A gente pode colocar diversos tamanhos de próteses. Então ela fala pra mim, eu quero uma 250, eu ponho uma 250, eu ponho uma 500, eu ponho uma 450. Ela consegue ter uma ideia mais ou menos do volume, uma simulação que a gente fez aqui com... Uma avaliação. Vamos fazer então? A Mércia resolveu escolher um grandão, você consegue deduzir antes dela ir pra mesa de cirurgia, como que ela ficaria e também pra ela não chegar lá na hora e ter surpresas. É, ter surpresas, então a gente faz a associação. Ela tendo o próprio toque, né, uma sensação de ela vir no espelho, mais uma simulação no computador que a gente pode fazer. Vamos ver então? Vamos lá então? Vamos lá então. Eu vou levar essa mamã porque eu tô achando tão legal. Você gostou? Eu tô sentindo que você vai colocar em uma... Não, eu não vou não. Eu não vou não. Sabe que todo mundo acha que eu tenho silicone, eu não tenho. Eu sou pequenininha. Eu não tenho mesmo. Eu não tenho. Mas eu achei a textura muito gostosa. É muito legal, né? É, muito mesmo. Como é que funciona, doutora? Aí você faz uma foto da pessoa, como que é essa análise? Então, a gente tem... Eu tenho no consultório e tem um que a gente pode levar, né? Aqui eu trouxe um sensor que a gente escaneia o corpo da pessoa, né? Certo. Faz uma pequena... Um pequeno... Escaneia. Esse é o corpo da Lari ou da Mércia? Esse aqui é a Mércia. Essa é a Mércia. A Mércia, é isso. A Mércia que é mais alta. A gente tem aqui um... Por exemplo, a gente... No próprio computador, ele também dá medidas, igual eu falei pra vocês ali na mão. A gente consegue fazer essas avaliações pelo próprio software, né? Uhum. Gente, ficou maravilhoso. Vamos supor que ela vira pra mim e fala assim... Ah, seu Marcelo, eu quero ver como é que eu vou ficar com uma prótese de 280 ml redonda. Eu posso colocar uma prótese de 280 ml. Olha, eu vou aumentando. Olha a câmera. Gente, fantástico. Que bárbaro. A pessoa não vai errar nunca. Aqui ela fala pra mim, eu tô com uma prótese de 280 ml. Ai, Mércia. E a gente pode... Mexer, né? A paciente tem vários tipos de visões. Olha isso. Que ela quiser, né? E a escolha de como o implante será feito, se será pela axila, por baixo, ou pela auréola, tem a ver com o médico ou com a paciente? Os dois, né? Eu costumo conversar com a minha paciente, perguntar por onde ela gostaria de... Referencialmente. Vamos supor, ah, eu quero pôr pela auréola, mas a auréola é muito pequenininha, porque a mamãe é pequena, normalmente a auréola é pequena, não vai passar, não dá. Ah, eu não quero cicatriz na mama, eu coloco pela axila. Ou se ela fala pra mim, não. Qual que é o mais simples, o mais tranquilo, a gente acaba fazendo pelo sulco. Esse é o mais simples? É o mais simples. Então, o sulco que você diz é por baixo do seio. Por baixo é o mais simples. Quase nunca vai aparecer também, né? Não, eu normalmente não. É discreta a cicatriz, é discreta, discreta. Fica uma cicatriz bem discreta. Pela axila, a recuperação é mais difícil? Exato. Pela axila, a desvantagem da axila, a vantagem é a cicatriz, né? Que tá mais escondida, mas é mais difícil. Por quê? Porque o caminho, né? O trajeto que você tem que passar, a prótese é maior. Aqui você já faz um cortinho e já tá embaixo da mama. Já coloca, o trajeto é menor e vai agredir menos, né? Mas é mais simples. Pela auréola, a mulher pode perder a sensibilidade nessa região? Não, não, porque a gente não vai cortar todos os nervos ali responsáveis, né? Mas ela tem que ter uma auréola grande. Entendi. Pra comportar. Eu preciso pelo menos de um corte de uns 4 centímetros pra colocar um implante. Qual a quantidade exata, assim, o correto hoje? 100, 200, 300? Ou não existe um padrão meio que definido? O mais comum no Brasil, os implantes mais comuns são de 300 a 330. Esse é o padrão, esse é 150, esse na minha mão. Esse é um pouco maior. 300 seria esse? Vamos ver só. Acho que esse aqui é de 300. Acho que tá. Ah, tá. Esse aqui é um de 300. 300, mostra a pessoa de casa. Esse aqui é o mais comum. É o mais vendido. 300, as mulheres colocam mais. Exato. Esse é o volume mais comum. Por quê? Pelo biotipo médio da brasileira. Sim. As próteses de hoje, elas ficam quanto tempo no corpo da paciente? Hoje em dia, a maioria dos médicos já não recomendam mais troca profilática. Então, não é assim, eu coloquei a cirurgia, daqui 10 anos você troca. Tipo, vai, olha do carro, 10 mil quilômetros você troca. Não. Tá. O que a gente faz? Hoje a gente tem aqui uma tecnologia pra seguir o seu implante muito bem. Então, a gente faz um exame de ultrassom. Exame de ultrassom feito anual. A prótese tá íntegra, não tem nenhum sinal de ruptura, não tem líquido, o toque da mama tá normal, não teve nenhuma grande alteração, não faz nada, ano que vem reavalia. Deu alguma dúvida, a gente tá com alguma dúvida de diagnóstico, alguma palpação, a gente pode fazer uma ressonância, que dá uma imagem muito boa da mama inteira. Sim. Se a ressonância vier normal também, você mantém aquele implante. Então, tudo isso é por questões de saúde, não nada relacionado à qualidade da prótese. Não, as próteses, na verdade, elas são mais resistentes hoje. Elas são mais resistentes, elas rompem menos, elas têm essa contratura que é esse endurecimento menor, elas já estão, vai pra uma sexta geração já de implante. Sim. Elas têm uma qualidade melhor. Como elas têm qualidade melhor, e eu tenho os exames muito bons pra ver se essa prótese tá boa, eu não recomendo mais pro meu paciente, vai durar 10 anos. Mas também tem outra coisa, não existe prótese vitalícia. Entendi. Ah, uma vez na vida ela tem que trocar. Porque todo mundo fala assim, ah, botei uma prótese, nunca mais vou ter que trocar. Isso não é verdade. Ela aqui na sua mão vai ficar 50 anos igual aí. Sim, mas dentro do corpo não. E a checagem é fundamental, então. Tem que ter. O acompanhamento. Uma vez por ano acompanhar o seu cirurgião plástico. Qual que é a evolução, se tá tudo bem implante. E a mulher que coloca a prótese e tá amamentando, tem alguma contraindicação, tem uma certa durabilidade menor na prótese, a mulher sente a mesma coisa. O que acontece é, a glândula mamária tá acima da prótese, tá separada da prótese. Existe uma separação entre os dois. Então ela vai dar o leite, tudo aquilo não vai entrar em contato com a prótese. Sim. O que acontece é outro fenômeno, né? A mulher quando ela amamenta, o que acontece? A mama cresce. Aí depois que ela tem um filho, essa mama que cresceu, aumentou de volume, aí depois da uma aumentação, aquilo regride. Temos flacidez. Flacidez, sobra de pele, aí normalmente aquela prótese que tava justinha, ou ela cai ou ela fica meio solta, um pouco aquela solta na mama. Então talvez seja necessário uma cirurgia. Aí talvez ela precise fazer uma troca, mas essa troca não é porque a prótese deu problema. Entendi. Ah, mas tem que trocar? Eu achei que era só um ajustezinho, colocar no lugar. Só dá uma arrumadinha, né, amigo? Coloca de novo, costura um pouquinho, doutor Marcelo. Né, meninas? Normalmente você precisa trocar, e é aquela hora que elas falam assim, ah, já que tá trocando, dá pra ser um pouquinho maior? Vamos aumentar, vamos corrigir. Não vai caber um pouquinho maior, por quê? Porque expandiu, porque houve uma expansão. Na Mércia, você recomendaria pra ela qual o tamanho de seio? Então, aqui a gente tá com uma, eu tenho pra ela uma 250, mas eu tenho mais opções. A gente pode o quê? Clonar essa imagem e vamos botar ela com 380 e ver como é que ela fica. Uau! Nossa Mércia! Ficou enorme! Aí é que a gente já tem as visões, né? Então, como ela tá hoje. Ah, na lateral. A direita, esse implante menor, a direita seria o 280 e no meio 380. E a primeira é como ela chegou no consultório. A primeira é como ela chegou. Eu gostei da opção com o menos seio. Eu também achei. É, a terceira opção. É, e depois se a mulher desistir. Esse aqui vai ficar muito artificial. Vai ficar muito artificial. Agora, doutora, a Mércia resolveu colocar essa do meio, que é a 300 e pouco. Aí, no meio do caminho, ela, de repente, quer trocar por uma menor. É possível trocar por uma menor? Não vai ficar diferente? Vai ficar meio murcho? Não dá pra trocar por uma menor, mas pra trocar por uma menor, eu tenho que fazer uma mama ou plastil, eu preciso tirar a pele. É mesmo, aquele mesmo princípio da gestação. Sim. Então, pra eu reduzir a mama, eu tenho que tirar a pele. Reduzir o espaço. Sim. Aí eu faço aquele teio, aquela cicatriz na aréola. Não é mais aquela cirurgia só de colocar a prótese. E qual é a diferença dessa prótese que tá na minha mão, ó? Porque ela tem um biquinho e essa não tem. Não, isso aqui é só o molde pra paciente encaixar no consultório. Ah, perfeito. Só o teste, Dray. Só pra ela sentir. Quando não tem, por exemplo, ah, não tem um software pela V, ela consegue colocar moldes. Perfeito. Pra ela ter noção. Com a auréola. Eu tenho molde de 150, 250, 250. Isso aqui não é a prótese que vai colocar. Essa é. Essa é. Essa aqui é assim mesmo? Parece um tecido. Então, exatamente. Por quê? Porque essa prótese é uma outra tecnologia, que é a aderência, né? Que o que a mulher não quer de jeito nenhum? Que o peito caia. Tem uma pergunta, inclusive. Que ela mude de lugar. Então, essa prótese, o mais importante dela é isso daí. Ela adere aos tecidos e a queda é muito menor do que a prótese. Eu tô adorando isso. Tá gostando, né? Aproveitando, tem uma pergunta da plateia. Oba! Por gentileza, qual o seu nome e pode fazer a sua pergunta. O meu nome é Neuza, né? Eu quero dar uma boa tarde. Eu moro na Nova Galpão, no Jacenã. Obrigado. Eu queria perguntar ao doutor, quando uma paciente faz uma mastectomia, se é o mesmo produto silicone ou é injetado líquido. Obrigado, Neuza. Obrigada. Neuza, acho que são duas coisas que podem ser feitas na mastectomia. Se a paciente fez uma mastectomia e sobrou pele, ou seja, tem tecido, tem cobertura, eu posso colocar um implante direto, tá? Se ela fez essa mastectomia, saiu pele, tá muito justinho ali a pele, não cabe a prótese, aí eu coloco o quê? Uma bexiguinha que a gente chama de expansor. É uma prótese vazia. É só a capinha da prótese vazia. Eu vou enchendo isso daí de soro no consultório. Por isso que você está, talvez, falando isso de encher. A gente enche isso de soro no consultório e à medida que a gente vai enchendo isso de soro, a pele expande. Tá? Igual gestação, igual tudo isso. A pele expande. Depois que essa pele expandiu, o que eu faço? Eu tiro esse expansor e aí eu coloco a prótese definitiva. É o mesmo princípio que falamos, então. Não tem como colocar prótese se não tiver espaço. Espaço. Espaço do espaço. Então você precisa de espaço para colocar. Como ela fez a mastectomia, ela perdeu espaço. Para encerrar, doutor, eu queria que a gente colocasse na mércia. Vamos colocar para que ela também se sinta com um seio mais farto. Muito legal. Vamos colocar, então, um seio nela. Uma prótese nela, né? Seio ela já tem. Ah, esse ficou bom. Ah, ficou legal. Olha lá. Olha a diferença. Sim. Bem legal. Então se ela vier me pedir, vamos colocar um 380, doutor. Tanto no computador como ela, dá para ver que... É nítido, né? O corpo dela não comporta. Não comporta. Se a gente ficar uns 280, 290, vai cair super bem. Muito bom. Muito bom. Doutor, olha, obrigado pelas aulas, pela dica, pelas aulas que você deu. Realmente foi uma aula para todos nós, inclusive para a plateia. Quero deixar aqui o agradecimento ao arroba doutormarceloolivan, que é especialista em cirurgias plásticas. E agradecer também a maxfama.com.br, que sempre manda as meninas mais lindas aqui para o Sempre Bela. Muito obrigada. Muito obrigada. Volte sempre, doutor. Que gostoso. Obrigado, viu? Muito bom, né, Silvinho? Nossa, que legal. E aí, deu coragem agora? Não. Eu estou feliz, eu estou feliz. Eu estou feliz assim, mas eu acho maravilhoso que nós temos essa opção, né? Quem quiser, pode e deve investir em uma cirurgia para turbinar e sentir ainda mais bonita. E só erra quem consulta o médico que não é tão especialista, né? Exatamente. Muito bacana, doutor Marcelo, viu? Bom, Pamela, eu vou deixar você, Pamela e o pessoal aí de casa tomar uma água rapidinho. É rápido. Mas antes, tem o que? Fique ligado. O cabelo castanho é o tom favorito das brasileiras. Muitas mulheres acreditam que não é necessário utilizar xampoos e tratamentos específicos para essa tonalidade de cabelo. Mas é fundamental. Assim como as loiras, o uso do xampu roxo nas madeixas neutraliza o tom para um castanho mais monocromático. Os fios escuros também estão propensos a oxidar e ficar alaranjados ou avermelhados. Recomenda-se usar o xampu uma vez por semana. Aliás, você sabia que castanhos tingidos desbotam ainda mais rápido que os loiros? Pois é. Por isso, os cremes com proteção solar, que criam uma camada protetora nos fios, são tão importantes para garantir a duração da cor. E para finalizar, é importante escolher uma máscara capilar que atenda ao seu tipo de fio. E não deixe de hidratar os cabelos uma ou duas vezes por semana. Fique ligado para mais informações no mundo da beleza. Eu falei para você que ia ser rápido, eu te avisei para você não sair da sala, viu? Pâmela. Já voltamos. E voltamos com dica boa. Muito bom. Você gosta de corte de cabelo? Adoro. Secadores. Amo. Piastras, chapinhas, modeladores. O que é piastra mesmo? Piastra e chapinhas, duas são irmãs. É porque uma é mais chica e outra é mais básica. Ok, tá bom. Gosto do pacote todo, então. Gosto. Vamos ver uma matéria que eu fiz sobre lançamentos. Aproveitei e falei sobre tendências, cortes e muito mais. com grandes hairstyles. Pode rodar. Evento de beleza acontecer em São Paulo. O Sempre Bela está no meio dessas novidades e vai mostrar com exclusividade para vocês. Mais um evento acontecendo aqui em São Paulo. O Sempre Bela nunca fica de fora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre novidades em secadores, escovas. E o Gil é um especialista no secador. Gil, qual é a diferença desse secador aí que vai ser esse grande lançamento hoje? Esse vai ser o grande lançamento desse ano. É um secador muito mais potente de qualquer um do mercado hoje atualmente no Brasil. Além da leveza, sentiu? Leve, né? 750 gramas. O secador mais leve do mercado. Porque o cabeleireiro usa isso só com a mão direita. Você sabe como é que é, né? Um bico anatômico, um bico diferenciado, com a distribuição maior do ar. Legal. Para pegar mechas mais largas, agilizar na secagem do cabeleireiro. E design que está super bonito. E é bem bacana que ele é bem compacto, né? Bem compacto, pequenininho, maravilhoso. Os homens também têm vez. E olha só, o Júnior está arrasando no corte aqui. O Júnior, é mais fácil cortar com a máquina ou com a tesoura? A máquina é uma passagem para a tesoura. É uma boa integração. Mas a máquina, ela é fundamental para manter o corte mais exato. Uma dica para os colegas. Você está fazendo aqui um cabelo bem curtinho, que está super na moda e tal. Começa primeiro com a máquina menor e vai aumentando ou começa com a maior e vai diminuindo? Eu começo com a maior e diminuindo. Eu gosto de fazer de cima para baixo. Porque você tem um nível mais técnico. Você consegue fazer um sobreamento melhor. Um fade melhor. Um fade. E é mais difícil também, acredito eu, que na hora de tirar aquela marca. Que muitos profissionais não conseguem tirar de jeito nenhum, dá maior trabalho, né? Isso. Por isso eu gosto de fazer de cima para baixo. De baixo para cima e de cima para baixo. Porque você vai conseguir ver as escalas com maior facilidade. Para depois só ir finalizando e terá com a tesoura. Agora, uma dica assim para a galera. Os homens, eles são super vaidosos, estão vaidosos. Uma dica de corte masculino. Você acha que continua essa linha de corte ou vai ter uma mudança agora para o inverno? Que daqui a pouco ainda chega no inverno, né? Não, isso daqui na verdade, ele veio para ficar. São estilos, tá? É uma tendência que veio para ficar definitivo. Os cortes mais técnicos, mais exatos. Que nem no caso dele, eu estou fazendo o Razor Part um pouco mais curto. Com a integração um pouco mais alta. Mas veio para ficar. Barba e cabelo curto, veio para ficar. Que legal. Dá até vontade de cortar o cabelo, viu? A pena que ele está ocupado. O Júnior não tem agenda hoje. Olha que chique essa festa, acontecendo os lançamentos. E a gente não fica de fora. Olha só quem está aqui, o Charles Veiga, que é um grande artista, um grande cabeleireiro aqui de São Paulo. E o que você está achando das novidades, Charles? Silvio, tem muita coisa bacana, né? Eu vi que tem um lançamento muito legal que faltava para a gente nesse modelador, né? Sim, esses modeladores, o que eu achei muito interessante, gostei para caramba, porque tem tamanhos variados. E o melhor, que não tínhamos no mercado, que a nossa colega aqui está mostrando, ela vai poder explicar um pouco mais, o menor modelador que se tem hoje atualmente. Para fazer o cachinho, como até no cabelo dela, bem fininho, bem modelado, que pode ser feito no estilo de cabelo afro, em cabelos normais de pessoas que tem um cabelo liso, simples, normais. Virar cabelos cacheados. Às vezes as pessoas também querem, a cliente que tem o cabelo liso, normal, e falar, ah, eu adoraria ter um black power para uma festa, uma coisa bacana, que com esse cabelo não segura. Olha aí. Agora me diga uma coisa, todo tipo de cabelo pode ser feito esse modelador? Sim, todo tipo de cabelo, desde um cabelo natural cacheado, onde a pessoa queira manter o cacho natural, e ela quer às vezes dar uma sofisticada no penteado. Então a gente pode oferecer esse serviço para ela, que ela não vai ficar só com o cabelo natural. A gente dá uma sofisticada no penteado, tanto para quem tem o cabelo liso e quer fazer o cabelo cacheado, quer ter esse cabelo cacheado. Então ele é super versátil. Gente, agora tá aí, ó. Todo mundo queria fazer aquele cacho maravilhoso e não sabia qual era a ferramenta. Qual era, né, a verdade, né, Charles? A ferramenta. Olha que bárbaro, muito bacana, né? Agora eu tô vendo que ele tem um tom meio rosê. Tem um motivo por essa cor aí ou não? Sim, sim. Essa cor, eles pensaram fazendo numa aderência bem ponderada. Então essa cor, você não tem o problema do seu babyliss ficar descascando e depois ficar pegando no cabelo da cliente. É justamente por isso. Ah, eu quero também, eu quero usar agora, eu quero testar, viu, Charles? Vários artistas aqui nesse evento acontecendo em São Paulo, lançamento maravilhoso, Lucas Possetti e Ítalo Salício, falando agora das chapinhas. E aí, essa novidade da chapinha ou da piastra, pode chamar como quiser, né? Na verdade, a prancha foi o nosso grande diferencial também, junto com os modeladores, porque ela traz todo o efeito flat, ela traz perfeitamente o deslize. Então a gente pensou em toda essa tecnologia junto com a marca, pra criar um material pra nós, profissionais, de excelente qualidade. Agora, você faz muito penteado, Lucas. Você trabalha com bastante cabelos, presos, enfim. Qual é um grande truque, assim, pra piastra favorecer o cabeleireiro, durar mais e criar uma modelagem perfeita? Cara, pra mim o que mais importa em relação a uma ferramenta térmica é que ela consegue dar uma estabilidade na temperatura. Hoje em dia, existem várias marcas, mas que mantêm uma estabilidade de temperatura, pra você não ter o corte do cabelo na temperatura, você não sofrer, ele ficar queimado. É muito importante ter essa estabilidade. Às vezes esquenta demais, corrói a fibra. Ou durante o trabalho você tá lá querendo que ela acelere o seu sábado, digamos assim, e ela não segura a temperatura. Prejudica, porque não tem estabilidade. Então isso é importante numa ferramenta térmica. Além da proteção térmica, é de um produto que você passe antes no cabelo. É muito importante as meninas que estão assistindo a gente, porque não é só pegar a chapinha, tem umas que querem almoçar, jantar e dormir com a chapinha debaixo do travesseiro. Cara, uma chapinha mal usada, ela recata em várias outras coisas. Eu tenho clientes que já arrancaram o cabelo na chapinha, porque não passa um produto térmico ou a temperatura desregulada. E sabe o que eu percebo também? Às vezes elas usam tanto a chapinha, tanto a piastra, que quando você vai fazer umas luzes, por exemplo, você fala, não, esse cabelo tem uma química que é o oposto do que nós podemos usar. Uma química de chumbo, por exemplo, porque corrói mesmo, fica super fino, o cabelo não dá para descolorir. Nenhum descolorante pega, ele vai dar corte químico na hora por causa disso. A mulher, na hora de fazer a onda, fazer a wave, que elas querem aquelas ondas, a famosa, coloca bem rente a raiz da piastra ou não? Depende. Vai muito do que a cliente quer, né? Do resultado que ela quer na casa dela. Se ela quer uma onda mais marcada, ela pode começar mais cima. Se ela quer uma onda menos marcada, ela começa da orelha para baixo. E é muito importante, ou não, soltar essa onda depois, ou deixa que ela vai caindo natural, Lucas? É, do meu estilo de cliente, a gente é meio diferente. Eu não faço uma onda dessa daqui. A minha cliente, ela curte um efeito mais super pontas, bem luz waves, bem beach waves. Só uma ponta reta e quase nada. É bem a cara fecha do meu trabalho também. Bem se pulou. Saiu da praia, amassou. Tipo, total isso. Ela procura uma naturalidade. De um estilo pessoal. Seu pessoal. E um gosto da cliente também. Total. Agora, continua então as ondas? Continua? Os penteados continuam? Total. Para penteado, eu costumo fazer um pouco mais trabalhada essa onda, para ter uma maior durabilidade. Ainda mais quando eu faço um cabelo que vai ser solto para uma festa inteira. Eu já conto com que ele vai se soltar durante a festa, para ter um efeito final, mais natural. E durar a noite toda. Durar a noite toda, que é o mais importante. Mais uma celebridade aqui na festa, o Felipe Lobel, que é um grande artista, um grande cabeleireiro. Felipe, quais são os cabelos mais pedidos hoje na sua bancada? Olha, hoje eu acho que a raiz, dessa forma, com mais naturalidade, evitando essa marca que o cabelo dá depois de dois, três meses que ele está crescendo. Acho que essa ideia de manter o cabelo mais tempo, com esse aspecto de naturalidade, é prolongar. Então, a raiz bem esfumada, o contorno do rosto um pouquinho mais suave, marcadinho, para dar esse efeito de um cabelo natural, naturalmente, é claro, na frente. Então, acho que essa é uma tendência que vem vindo há um tempo já, e as clientes ainda vêm pedindo bastante. Muito bem você tocar nesse assunto, eu queria saber o seguinte, para os cabeleireiros que também assistem bastante nosso programa Sempre Bela, como que faz? Você primeiro faz as luzes, depois esfuma, ou esfuma primeiro e depois faz as luzes? Então, a gente trabalha, primeiro faz o desenho da cor, até mesmo porque a gente consegue esse efeito mais suave, quando a gente desfia bastante a raiz. Então, primeiro a gente faz toda a arquitetura do reflexo, a gente faz todo o designer da cor que a gente quer criar, e aí depois a gente vem trabalhando com a tonalização, até porque a gente precisa ver o cabelo abrir primeiro, para saber o que vai estar utilizando, se vai chegar naquele grau, se vai chegar naquele tom, mas é muito importante sempre a gente levar em consideração, Silvio, o tom natural da cliente. Acho que isso é o princípio básico, para que tenha uma durabilidade maior, e a saúde do cabelo também, né? Agora, mesmo para aquelas meninas que têm o cabelo branco, também é uma boa opção esse fundo mais escuro, ou você jogaria um tom mais claro, enfim? Olha, eu acho uma ótima opção, até porque ela vai conseguindo manter essa naturalidade. Ela mesmo retoca? Ela mesmo retoca, e ela vai fazer isso duas vezes por ano, então vai ser mais saudável para o cabelo dela também. Porque quanto mais claro, mais cuidados a gente tem que ter, né? Mais retoque, mais visita no salão, e a gente gosta, não é isso? A gente adora, né? A gente precisa. A gente gosta que elas visitem o salão. Não tem como vir num evento de profissionais, e não aproveitar a experiência do Ivan String para cortar um cabelo, né amigo? Tudo bem? Olá, Silvio, tudo bem e você? E você vai fazer um corte aí? Não, já está fazendo o corte, na verdade, né? Eu acho muito bacana estar com esse pessoal maravilhoso, inclusive você aqui, uma pessoa fantástica. Vou fazer o malabarismo do corte, né? É só brincar um pouquinho, dar um pouco de leveza no cabelo dela, e trabalhar assim um pouquinho. Está vendo que ele está um pouco mais pesado embaixo? É bem aqui mesmo, é só trabalhar um pouquinho. Agora, você está cortando o cabelo dela e não está mexendo em nada no comprimento. E as mulheres têm muito medo de cortar cabelo, né Ivan? Então, essa técnica de corte é bem bacana para essas mulheres, realmente, que não querem perder nada no seu comprimento. A nossa mulher paulistana, ela adora cabelo comprido, você sabe, né? O cabelo glamuroso, sensual. Então, se você puxa 90 graus aqui, você vai puxar, o comprimento vai cair, quer ver? Caiu. Esse é o comprimento dela, pode cortar um pouquinho para dar leveza, tá? O peso é o de cima. Isso aqui, ó. E não é um desfiado, tá? Porque ela não gosta de desfiado. Sim. É só mesmo... Para dar um movimento e um volume nas copas. Esse... um movimento, porque ela estava assim um pouquinho pesada, ela está sentindo isso. E a mulher tem um pouco de medo de cortar nessa hora o cabelo, você sabe como é que é, né? Legal. Olha a cara dela. Ela tem medo, nossa, eu não sabia. Agora, esse chanel vai ficar super legal para você, está bem curtinho. Não foi bem isso que eu pedi, mas estamos aqui. Não, na mão do Ivan, ele vai fazer um corte maravilhoso, não vai. E não vai deixar você curta. Eu confio, com o Ivan dá para ter bastante confiança. O corte já está finalizado e a gente também vai terminar essa matéria em grande estilo, porque o Ivan já terminou esse corte maravilhoso. Prontíssima. Agora, só sair pela rua aí para arrasar nesse novo look, tá bom? Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Que legal, Silvinho. Silvinho, que bacana. Nossa, o gosto era aquele babyliss mais fino. Ah, eu fininho. Para fazer cachinhos, né? É, e faz aquele cacho assim que fica, ó, dura horas e horas e horas. É muito bom, né? Sempre conferir as novidades desse universo tão rico, tão divertido e tão prático para a gente. O universo incrível, infinito, que é o universo da beleza, não é verdade? Exatamente, adorei. Falando em universo da beleza, eu sei que você acabou de chegar de viagens e trouxe várias maquiagens. Sim, eu trouxe. E aí você gosta de maquiagem? Adoro. Essa sombra é nova, inclusive. Vou ver. Olha que linda. Agora vamos falar de maquiagens para pele negra, porque as meninas também adoram ficar lindas e maravilhosas. Tudo bom, minha linda? Bem-vinda, maravilhosa. Seja bem-vinda, Kelly. Tudo bom, Kelly? Tudo ótimo. E estamos aqui também com a Juliana Souza, seja bem-vinda. E eu estou já passada com esse lado maquiado e esse lado sem maquiagem dela. É incrível como a maquiagem realça, né? Sim, mudo. O olhar, a pele, tudo. A gente disse que a gente renasce maquiada, né? Sim, maravilhoso. Maquiagem é tudo. É segura-romba. É tudo. Maquiagem e cabelo é segura-romba. E o olho da Juliana é pequeno igual o meu. Exato. E você conseguiu levantar, deixar ele mais aberto. É, o maior cuidado que nós temos que ter quando a gente tem um olho pequeno é não subir muito a sombra. Sim. Porque senão você tira aquela coisa de levantar o olhar, de deixar mais iluminado. Então o ideal é que a sombra vá, no máximo, ultrapassar um pouquinho o côncavo. Legal. Eu costumo dizer assim, a pele negra nós não podemos usar, devemos evitar tons claros de sombra. Certo. Tons claros de pós, pós-translúcidos, que são claros normalmente. Então a gente tem que evitar. Por quê? Porque vai dar o contraste e vai acinzentar a pele. Sim. Tá? Então tudo que a gente for usar, usar os tons bronzer, usar... Que são lindos, né? Ai, pra mim são os meus preferidos. Eu sempre brinco que eu falo que a pele negra é uma delícia. Por quê? Porque você pode ousar nos olhos sem se preocupar muito. Então, tipo, eu posso usar um tom de laranja, eu posso usar um tom de vermelho, eu posso usar o que eu achasse. O cor cai muito bem. Arraso. Ai, quero ver agora na prática. Vamos lá. Kelly, arrasa. Eu percebi que você pôs vários pontos de iluminação nessa pele também, né? Isso é interessante pra pele negra? Muito. Muito. Eu acho que quanto mais a gente conseguir iluminar, trazer uma profundidade pra essa pele, mais bonito vai ficar. Mais glamour. Bacana. Muito bom. Kelly, pode começar então essa outra lateral. Então, ó, um corretivo que a gente tá usando, tá? Qual que é o grande, assim, o truque que você daria pras meninas que estão assistindo a gente agora? Pra descobrir o tom exato de base pra pele dela. Então, o que que a gente faz pra descobrir? A Juliana tem um fundo de pele quente, que a gente fala, tá? Como que eu descubro, como que eu sei disso? Olhando pra ela, eu vejo que vai pra um tom amarelado. Então, isso é um fundo quente. Quente. Então, quando a gente for comprar base, óbvio, a gente tem que testar sempre nessa parte do rosto, tá? Não adianta testar só na mão, né? Não, não. É outro tom. É outro tom. Não tem jeito. E aí você testa aqui. Aí você vai dizer pra mim, mas eu não achei nenhuma no tom. Então, assim, o ideal é que você compre duas. E misture. E misture. Faça a sua. Não dá pra fugir. Tanto que o da Juliana, tá vendo, ó? Eu usei três tons pra fazer. E aí você começa com uma base, então, você tá misturando simultaneamente? Simultaneamente. Ah, achei que você misturava na paleta antes. Não, eu vou misturando aqui no rosto, porque aí eu vou vendo, vou tendo aquele equilíbrio de saber, não, tá legal, olha o colo, consigo ter esse discernimento de que tá ficando Na região dos olhos, você colocou um pouquinho mais claro, né? Coloquei. E deixou um pouquinho mais intenso. Corretivo. No meio da bochecha, né? Isso mesmo. Que é onde nós queremos um up. Um blanche. Aquele assim, né? Exato. E é importante fazer essa mistura correta, né? Pra pele não ficar marcada. Exatamente. Venho com a esponja. Pra quê? Pra uniformizar a base que a gente aplicou, tá? Que eu acho, pra mim, esse é o maior segredo da maquiagem. É tudo você misturar, né? Sim. Você deixar a pele suave. Sim. Por isso que a paleta tem um monte. É o erro que as pessoas mais cometem, é deixar marcado. Então, ó, qual o tom que eu escolhi pra Juliana? Eu escolhi um tom ousado, que é esse rosa, né? Hum! Bem bonita essa cor. Show. E ficou lindo. E que não é tão rosa assim. Não. Ele é rosa... Ele é madeirado, né? Ele tem um fundo de... É. Um fundo marrom. Exatamente. É bem bonito. É um rosa mais natural, né? Um rosa mais sutil. Não é tão pink, né? Aquele rosinha mais gostoso de olhar, né, Pamela? Sim. Aí eu vim com esse tom de marrom... Sobre ele... Só pra poder fazer o quê? Uma profundidade aqui nesse olho, tá vendo? Então, aí o que eu fiz? Pra dar esse detalhe de iluminado no rosto da Ju... Trouxe brilho? Eu trouxe esse brilhinho, que ele é bronzer, né? Ai, que lindo esse. É, lindo, né? E aí já deu todo o detalhe no olho dela. Olha isso. Espetacular. Eita, Juliana, hoje é domingo, hein? Quero só ver você em casa hoje. É. Vai, não. Vai embora pra casa, não. Vai pro samba. A Juliana vai pro samba hoje. Pro samba hoje. Eu vou junto, tá? Me foda. E sai daqui a pouco e vamos embora. Vamos todos. Vamos embora, Pamela. Então, ó, a sobrancelha a gente corrige. Preto mesmo? Eu uso esse tom que ele é acinzentado. Não é preto. Não chega a ser preto, tá? Mas na pele acaba destacando melhor. Legal. E você corrige acima mesmo da sobrancelha, né? Em cima dos fios. É, no caso da Juliana já tem um desenho já, por conta de uma micropigmentação. Então, fica mais tranquilo. Mas você pode usar um pincelzinho chanfrado e fazer o... E fazer o contorninho direitinho da sobrancelha. Ou preencher. Ou preencher alguma falha, né? Isso, preencher alguma falha, alguma coisa. Tá? Não esquecer do acabamento que a gente tem que fazer com o pó. E o pó, sempre em tom bege, nunca pó translúcido, tá, gente? Em pele negra, porque vai acontecer de ficar acinzentado, sim. Cuidado, né? Sim. O pózinho só pra dar aquele acabamento. Nossa, a pele ficou espetacular. E as cores casaram perfeitamente, né? Sim. Mas aqui é muito bem a Kelly. Nossa, Kelly, para a gente. Nossa, que honra. Obrigada. Vou deixar aqui dar um contato da Kelly Dias, que é Makeup Artist. O Insta dela é arroba Makeup Kelly com dois L's e Y Dias. Então, arroba Makeup Kelly Dias. O telefone é 99335-7602. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a você. E a Juliana da Max Fama. Muito obrigada, viu? Obrigada. Linda, maravilhosa. Aproveite esse domingo, viu? Não vai pra casa. Não vai pra casa. Ai, Pâmela, que linda, né? Kelly, obrigado a vocês. Obrigada a vocês. Ai, que maravilha, né, amiga? Ai, olha, eu sempre digo, mulher não precisa de maquiagem pra se sentir bonita. Mas que ajuda, ajuda. Não é? Eu também acho. Não precisa, mas ajuda. Ajuda muito, né? Dá um up. Vamos agora para um momento muito especial desse programa? Um momento mais maravilhoso deste programa e deste dia de domingo aqui que todo mundo tá esperando, Pâmela. Qual é o momento, amiga? Chegou a hora do Alô Sílvio. Isso mesmo, Pâmela, pessoal de casa. Eu sei que todo mundo fica torcendo muito pra chegar este momento. Enfim, chegou o momento do Alô Sílvio. Eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Agora eu quero aproveitar e fazer um convite pra você aí de casa. Eu sei que você tá assistindo o programa com o telefone celular na mão. Mande uma mensagem, grava um vídeo, fazendo uma pergunta pra mim. Eu respondo pra vocês. O telefone tá na tela. É 1199-162-6652. Manda a mensagem. Eu respondo pra vocês igualzinho. Eu vou responder essas meninas aqui, ó. Pode rodar a primeira. Silvio querido, meu amigo do coração, meus parabéns. Que honra, viu, é dividir o palco do Sempre Bela com você. E que honra que é hoje estar deste outro lado aqui, ó, fazendo uma perguntinha pra você nesse quadro que eu amo, que é o Alô Sílvio. Ó, a minha pergunta é a seguinte, meu cabelo, ele não é assim, tá ondulado não. Ele é bem lambido, a vaca lambeu 10 vezes. E aí depois de lavar, eu nunca sei direito como finalizar sem deixar o fio pesado, sem deixar o fio oleoso. Me ajuda, Silvinho, aniversariante? Amigo, gente, pra quem não sabe, Silvio Rezende completou mais uma primavera no dia 22. Então, hoje nós invadimos o Alô Sílvio. Que bacana, gostei dessa surpresa. Me pegaram direitinho, porque ó, o primeiro nome aqui, ó, Larissa, falei, ué. Não tem Larissa. Cadê essa Larissa? Não tem Juliana, não tem Maria Antônia, tem eu e outras colegas suas de trabalho. Mas eu quero que você responda a minha pergunta. Vou responder, cara, com certeza. Eu conheço bastante o seu cabelo, porque eu tô sempre do lado da Pamela, toco no cabelo dela constantemente, então assim, a dica sempre legal, Pamela, é quando você lavar o cabelo, não seca totalmente ele. Antes de você começar a modelagem, a escovação, coloca um pouquinho de mousse. Um mousse bem suave, tem várias forças, tem mousse médio, forte, super forte, pra quem tem cabelo muito liso. Então coloca um mousse mais suave, com o cabelo semi-úmido, porque daí ele vai conseguir penetrar mais e absorver. Aí você pode escovar, pode secar, ou até mesmo não fazer nada. E como você tem uma textura de cabelo muito legal, você poderia fazer alguns bucles, que são aqueles dedinhos, coloca um grampinho, passa um difusor ou um secador, e depois solta. Vai dar o efeito de cabelo messy, aquele efeito de praia. Porque seu cabelo não é 100% lisinho, aquele liso pesado. Só com o efeito de um bucles e um mousse, já vai dar uma forma bem legal pro seu cabelo. Fica mais gata, mais linda. Ah, adorei, adorei. Sabe que eu te amo. Adorei participar desse quadro. E Silvinho, parabéns pra você. Obrigado, amiga. Que você siga por esse novo ano, com muita saúde e muitos sonhos realizados. Já sabemos que você vai realizar um mega sonho, né, nos próximos dias. Grande sonho daqui a pouquinho. É, vocês aqui em breve saberão no Sempre Belo e vão amar e que venham muitos outros sonhos. Ah, obrigado. Agora com licença que você tem mais perguntas para responder. Olha, me pegou direitinho, diretora e produção. Tem mais alguma, então agora eu quero ver quem é que vai aparecer aqui na tela. Pode rodar. Silvio, querido, parabéns, felicidades. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu prezo a nossa amizade e ela vai durar por muitos e muitos anos ainda. Mas não é só parabéns que eu tenho, não. Tenho uma pergunta também. Seguinte, sempre que eu vou clarear o cabelo, eu confesso que eu tenho um pouco de medo, claro, né, de quando clareia demais e as pontinhas ficam meio emborrachadas, né, quando, eu acho que isso é, significa que passou do ponto, não sei. O que tem que acontecer no cabelo? Como a gente pode proteger o cabelo para isso não acontecer? E se acontecer, se tem como reverter esse processo ou é só cortando mesmo? Beijo, parabéns, curta muito o seu dia. Ai, Regiane, maravilhosa. Ai, que surpresa legal, gostei. A Rê, uma amiga, uma irmãzona, já descoloriu o cabelo da Rê, já fiz mecha, já cortei curto, já fizemos capa de revista juntas. Obrigado, viu, Rê? Bom, é o seguinte, primeira coisa, Rê, não colocar o pó descolorante onde já está descolorido. Muitas pessoas cometem um pequeno erro. Na hora de fazer as luzes, eles acabam descolorindo toda a extensão do fio. Então, por que não só trabalhar na parte crescida? Então, outra dica, quando vai fazer as luzes, colocar um óleo, uma proteção térmica nesse cabelo, que é um óleo de argã, um óleo de coco, um óleo de ojom, um óleo de amêndoas, nesta parte que está mais clara. Isso vai fazer com que, se o pó escorrer ou na hora de lavar, ele não vai penetrar naquela parte que já está sensibilizada. Então, não vai haver nenhuma fragilidade do fio. Agora, para proteger tudo isso, antes de fazer as luzes ou as mechas, faça umas duas semanas antes, cauterização. Cauterizar é o quê? Repor proteína dentro do cabelo. Deixar aquela fibra fechada, acimentada, para quando vier uma química, não entrar diretamente e não agredir o cabelo. E se acontecer algum acidente, proteína nele, porque ele vai fortalecer novamente, tá bom? Obrigado pela participação, adorei. Qual é a próxima? Silvinho, querido, um beijo para você, parabéns. Te desejo saúde, te desejo mais sucesso. Desejo que seja um ano maravilhoso, cheio de realizações. Você que é um cara tão 10, que a gente adora ter junto com a gente, com o seu sorriso e com a sua alegria, viu? Agora, deixa eu aproveitar para te fazer uma perguntinha, né? Você sabe que eu corro atrás do cabelo mais cheio. Então, para o cabelo ficar mais cheio, repica a frente ou não repica? Me diga. Ai, Carol, maravilhosa. Também adoro, Carol Minhoto, nossa colega aqui também da TV Gazeta. Muito obrigado. Bom, Carol, sempre é bom, se você quer um pouco mais de volume, é repicar. Toda vez que nós fizemos degradê ou desfiado ou degrafilado, nós tiramos volume. Toda vez que nós repicamos, no ângulo de 90, 180 graus, você ganha mais volume no cabelo. Agora, eu sei que você tem uma vontade, né? Você usa bastante ondas, os topetes. Então, cuidado para não repicar demais e ficar muito picotadinho na parte frontal. Mas o repicado, Carol, sempre é legal, até porque você possibilita modelar ele para fora, possibilita escovar cacheado ou até mesmo amassar e dar um volume a mais no seu cabelo, tá ok? Obrigado, meninas, pela participação. Adorei a surpresa. E, claro, né? Espero que todo mundo... Tem mais gente ainda? Ai, meu Deus. Então, olha só, eu estou perdido aqui no Alô Silvio hoje. Pode rodar. Tem mais alguém? Deixa eu ver quem vai ser a próxima. Silvio, meu querido, meus parabéns. Feliz aniversário. Tudo do bom e do melhor para você hoje e sempre. É um orgulho, é uma honra ter você aqui no nosso programa e ter você como meu amigo. Já que você arrasa no que você faz, eu tenho uma dúvida. Como finalizar cabelos assim, como os meus, sem perder o volume? Ai, maravilhosa. Não sei nem para quem me deram ficha hoje. Não sabia de nada, me enganaram direitinho, viu? Pâmela, Glaucia, Flávia, Amanda, produção toda, tá? Um a zero para vocês. Adorei. Me pegou direitinho. Regina Volpato, minha amiga maravilhosa, linda. Te adoro, viu? Obrigado. Bom, a dica sempre é um ativador de cachos. Eu sei que você escova constantemente por conta do mulher. Você tem que estar todo dia escovando, colocando os ferrinhos, colocando o modelador. E isso, com certeza, sensibiliza bastante o cabelo. Reposição de massa capilar. É muito importante as pessoas que fazem escova constante, luzes progressiva ou alisamento, repor massa capilar. Então, isso vai fazer com que o cabelo fique com a fibra mais forte e mais intensa. E, claro, né? Deixar o cabelo sempre com umidificação. O cabelo é uma plantinha. Tem que estar sempre bem irrigado, bem adubado. Então, a dica é umidificação e reposição de massa capilar no cabelo, tá ok? Obrigado, meninas todas, pela homenagem hoje aqui. Eu não estava preparado para isso. Muito obrigado mesmo. Adorei. Ah, que delícia. Participe, viu? Tem mais? Tem mais ainda? Gente, eu estou vendo. Tem mais. Quem vai ser a próxima? Deixa eu ver. Silvio Rezende, meu amigo há mais de 10 anos. Eu não poderia deixar de passar aqui para te desejar muita saúde, muita felicidade. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja sempre. Você é essa pessoa maravilhosa, generosa, alegre, divertido e capacitado. Silvio, eu admiro muito a sua história de vida. Admiro muito o amor pelo seu trabalho. E eu sou a sua fã, viu? Olha, eu queria fazer uma perguntinha para você. Pode ser? Silvio, como que a gente pode manter o cabelo loiro sempre hidratado? Um beijo bem grande. Deus te abençoe sempre. Ah, que legal. Olha, gente, que bárbado. Adorei a ideia. Michelle Janela, maravilhosa. Pega o elevador com ela quase sempre juntos. Acabei de pegar o elevador com ela hoje também. Ô, Michelle. Bom, a dica é sempre repor massa no cabelo, repor queratina. Porque o cabelo é constituído, 80% do fio é constituído de queratina, de proteínas. Então, ao longo do tempo, além das perdas naturais que nós temos, e vocês mulheres mais ainda por conta de gravidez, aumentação em geral, a gente vai perdendo também pela idade. Um fio de cabelo vive de 5 a 7 anos. Então, o cabelo vai ficando mais frágil, vai nascendo com mais fragilidade. A dica sempre é colocar proteína, alimentar-se com proteína. Uma coisa importantíssima que eu recomendo e os médicos também recomendam é o brócoli. Quem tem pouco cabelo e cabelo fino, gente, alimente-se de brócoli. Ele é muito rico em proteína. Tem muito mais do que uma carne, um bife em geral. Então, vai fortalecer muito mais o seu cabelo. E claro, né, Michelle, você que é loira, tá sempre linda com esse cabelo. Eu também já fiz seu cabelo algumas vezes em eventos. Sempre colocar hidratantes. Não deixa ninguém escovar o cabelo sem antes colocar um protetor térmico. Spray de brilho pra proteger também contra os raios, tanto da luz quanto da umidade dos estúdios, que são bastante gelados. Então, tem que tomar bastante cuidado com esses cabelos loiros, porque ele tem uma facilidade muito grande de, logo quando lava, ou até mesmo o cloro do banho, correr o risco de ficar esverdeado. Então, proteção e fechamento de cutícula. O cabelo tendo a cutícula fechada, vai estar sempre lindo e maravilhoso, viu? Tem mais uma? Tem mais? Minha nossa! Solta aí, quem é? Oi, senhor. Eu também estou aqui pra desejar um feliz aniversário pra você e dizer também que você pra mim é muito importante e eu gosto muito de você. Saúde e paz. Beijo. Tchau. Parabéns, Silvinho, pelo seu aniversário. Desejo muitos anos de vida e felicidade, que você é muito especial para mim. E tudo de bom pra você. Um beijo da sua mãe, que te ama muito. Ah, caramba! Oh, amigo! Você merece todas essas homenagens e muito mais. Você é um excelente colega de trabalho, um excelente profissional e amigo, viu? Obrigado. Tudo isso que esse pessoal todo falou, só uma pequena parcela do que toda essa equipe sente por você. Poxa, como é que vocês conseguiram? Minha mãe lá em Minas Gerais, vocês conseguiram pegar ela. Linda, linda demais. Muito legal, obrigado. E festa que é festa, tem que ter bolo, não é? Então vamos passar aqui para comemorar com a nossa plateia. Pode vir aqui, Silvinho. Oh, meu Deus, bacana. Que você tenha um caminho iluminado e muito feliz. Que legal! Vamos lá, gente? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Silvinho! Obrigado! Gente, com o direito de tá bolo. Obrigado, produção. Obrigado, direção. Obrigado, TV Gazeta, por me permitir a mostrar meu trabalho durante esse tempo todo que eu tô aqui, há mais de 15 anos na casa. Muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer. Minha vida tem dois divisores de água. Um quando eu saí da roça e vim pra São Paulo e o outro quando eu entrei aqui na TV Gazeta, que minha vida mudou literalmente. E eu poder me abrir meu espaço pra mostrar meu trabalho e transformar vidas, né? A gente não só faz corte de cabelo, a gente transforma vidas de mulheres. E obrigado vocês pelo carinho, por ser nossas companheiras. A sorte é nossa, né, gente? Sim, né? Aê! Partiu assim? Vai! Faça um pedido. Pedido importante, viu? Boa! Que o Sempre Vela continue por muitos e muitos anos também. É isso aí! Você, minha amiga, sempre, Fâmela. Obrigado. Até domingo que vem. Obrigado, Marinese. Obrigado a toda a direção da TV Gazeta. Só tenho a agradecer muito, 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 muito. Que bom que você gostou da surpresa. Poxa! Domingo que vem nós estamos de volta, 5 da tarde, com mais Sempre Bela. Um excelente domingo pra você. Por aqui nós seguimos comemorando, né? Com certeza. Comemora aí também. Beijo! Beijo, Brasil! Até semana que vem! Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto